Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar tua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém perguntou como que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Mas eu queria te lembrar Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado, você vai me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda podemos compartilhar Vamos viver e cantar O que importa é o nosso dia a dia Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar tua boca Eu só queria te lembrar Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado, você vai me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado lindo nessa história Tudo que ainda podemos compartilhar E viver e cantar Não importa o nosso dia a dia Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia